Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria para mim é estar aqui mais um dia na presença de Deus, junto com vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um, pelo carinho, pela acolhida de vocês para comigo, pela fidelidade. Tem gente aqui que todos os dias, em todos os vídeos que eu coloco, está aqui no canal. E isso é muito recompensador. Deus é maravilhoso comigo e vocês são parte disso, ok, pessoal? Deixa eu só ajustar aqui. Eu não sei como é que está o áudio hoje, eu tenho tido alguns problemas com o áudio, né? Estou usando aqui esse microfone. Ele não é perfeito, mas logo, logo Deus vai me abrir uma porta para eu comprar um microfone melhor, viu, gente? E é isso, pessoal. Eu quero trazer aqui uma reflexão e orar com você aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Por favor, coloquem nos comentários os pedidos de oração de vocês. Eu oro por cada um de vocês. Faça o questão. Pega também essa oração. Me ajuda a criar o efeito multiplicador, enviando para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas saibam, queridos, que aqui há um canal da presença de Deus, um canal aberto. Aqui você está aí, possivelmente na sua casa, só você e Deus junto comigo. Eu estou orando por você. Muitas pessoas estão fazendo contato comigo, abrindo suas vidas. Pessoas estão tendo confiança de fazer isso. E estão encontrando em mim, além de pastor, um intercessor. Eu oro pela tua vida. Me siga no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, está aqui. Por favor, me siga lá. Tá joia, pessoal? E antes de orar, olha o que a Bíblia fala. Números 12, de 6 a 8. Mas não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, de vista e não por figura. Pois, ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Esse texto, ele fala de um levante que houve no Arraial naquele tempo, contra a vida de Moisés. E pessoas tentaram persegui-lo, tentaram atacar Moisés ali. E essa é a resposta de Deus. Eu estou até tirando esse texto aí da história, mas eu quero que você pense comigo em algo que... Eu quero que você entenda algo que Deus começou a falar comigo ontem... Não, ontem não. Hoje de manhã. Hoje de manhã, perdão. Na oração forte da libertação. É interessante Deus falando aqui, ele está falando assim para o povo. Se tiver um profeta no meio de vocês, em visão eu me farei conhecer, ou em sonhos eu falarei com ele. Gente, eu gostaria, acredito que vocês também, sempre de entender o significado dos sonhos que eu tenho. Você não gostaria de saber o porquê que... o que está por trás de alguns sonhos, não é assim? Essa é uma curiosidade da maioria das pessoas. Poxa, eu sonhei que eu estava, por exemplo, tendo relações sexuais com uma outra pessoa, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não era meu marido, não era minha esposa. Será que tem algum significado? Pastor, eu sonhei que meus dentes estavam caindo, estavam podres. Qual o significado disso? Enfim, são diversos sonhos que nós temos e muitas vezes buscamos o significado. Gente, mas eu quero colocar algo para vocês aqui. Claro, tem esses sonhos, acabam tendo sim significado, mas sabe qual é a principal fonte de informação de um sonho? É que através dos sonhos, vale dizer, não são todos os sonhos, mas através dos sonhos, Deus deseja falar conosco, sabia? Olha, queridos, a palavra de Deus é a principal fonte da voz de Deus. Se nós queremos ouvir a Deus, nós precisamos todos os dias investir tempo com a palavra dEle, meditando na palavra. Não adianta ler apenas um versículo isolado, nós precisamos mergulhar num capítulo pelo menos, descobrir o contexto daquele capítulo, entender o porquê daquelas palavras para aquele tempo, certo? Porém, meus amados, Deus também fala através de sonhos, Deus nos dá sonhos. Nós vemos na Bíblia do começo ao fim pessoas que tiveram sonhos, entendeu? Você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? Escreve aqui nos comentários para mim, quero saber o que você tem sonhado. Agora, preste atenção, gente, sabe o que é mais fascinante? É o homem ouvir a voz de Deus. Poxa, mas será que é possível, pastor, Deus falar comigo? É, gente, é possível sim. O Deus, criador desse infinito universo, falar com você, sabia? E ele fala, dentre tantas coisas, através dos sonhos. Mas, sabe, gente, eu não quero apenas receber uma mensagem de Deus. Apenas assim, ó, nossa, eu entendi o porquê que eu estou passando por essa luta. Ah, eu entendi, Deus falou comigo, por exemplo. Quem é a pessoa que eu vou me casar? Ah, Deus falou comigo, ele me deu uma direção para que lugar ele deseja me enviar. Tudo isso é bom, nós precisamos, não é verdade, querido? De uma direção de Deus. Você precisa de direção, eu preciso. Gente, mas veja bem, a minha maior motivação não é só saber o que Deus... Não é... Deixa eu ver, eu não estou conseguindo me explicar. Não é ouvir a voz de Deus só para que algo da minha vida seja resolvido, um problema seja resolvido, uma direção seja estabelecida. Não, é simplesmente, meus amigos, porque eu quero ouvir a voz dEle, porque eu amo a presença de Deus. Essa tem que ser a nossa motivação, ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, crescer nisso. Quando é que Deus fala? Você sabe discernir? Quando é o teu pensamento? Quando vem uma impressão sobre você? Será que é a voz de Deus? Será que é a minha mente gritando? Como ouvir a voz de Deus? Nós precisamos crescer nisso, porque Deus fala conosco o tempo todo. E nem sempre a gente discerne, a gente percebe. Entendeu? E os sonhos, queridos, através dos sonhos, Deus também fala conosco. Então, eu quero sonhar, mas não é para ficar apenas aquela coisa mística. Ah, significa sonhar com cobra, traição, é isso, aquilo, não, não é só isso, não. Sim, gente, tudo isso é válido. Mas eu quero sonhar, queridos, porque eu quero ter experiência com Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. E hoje de manhã, na oração da libertação, Deus me deu várias visões. Pessoas que, vocês que participaram, me escreveram, estão contactando comigo, que tiveram visões. Então, aqui eu estou falando de sonhos, mas Deus fala através de visões e de sonhos. Eu tenho muitas visões, gente. Eu tenho um chamado profético na minha vida. Então, deixa eu orar por você. Então, eu quero colocar isso. Ore a Deus, peça para Ele, te dar sonhos. mas sonhos que, no sonho, você vai saber que é Ele falando com você. Ok? Meu Deus, nós pedimos, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Tudo que nós queremos é ouvir a tua voz. Fala através dos sonhos e das visões, no nome de Jesus. Visita essa pessoa que está aqui comigo agora, Espírito Santo. Uau! Visita essa pessoa. Tem uma pessoa aqui, quando você sonha, você tem tido alguns sonhos que parecem realmente coisa maluca. Parece que, inclusive, quando você dorme, é como se você fosse transportada para uma outra dimensão. E os seus sonhos são tão reais, parece que são até mais reais do que a tua realidade aqui. é como se houvesse uma realidade alternativa. Olha, tem coisas que Deus está fazendo na tua vida, existem níveis de libertação que você ainda precisa, mas Deus deseja usar você através dos sonhos. Peça para Deus isso. Senhor, visita essa pessoa agora e abra o entendimento dela no nome de Jesus. Abra. Pai querido, eu abençoo a vida dos teus filhos. Obrigado por cada um deles. Eu abençoo a Deus a noite de sono dos teus filhos. Espírito de Deus, aqueles que passaram pela libertação no dia de hoje. Fala com eles através dos sonhos. Mostra para eles, ó Deus, as áreas que ainda eles precisam de libertação, que precisam se desvencilhar no nome de Jesus. Eu declaro a Deus que o diabo perdeu na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Consolida a libertação, meu Pai, no nome de Jesus, na vida do teu filho e na vida da tua filha. Ei, visões, visões. Então você vai ver cobras. Está começando a ver. Tem gente vendo cobras. É, tem gente, você vai ver mais cobras. Abra os olhos dela, Senhor. Abra os olhos dele agora. Abra. Você tem uma pessoa que sonha, você sonha, você já sonhou três vezes. Presta atenção. três vezes com uma cidade diferente. Você viaja, vai para uma cidade muito diferente e você gosta muito da sensação que você tem ali. Isso diz respeito, preste atenção, isso diz respeito ao plano que Deus tem para a tua vida. Isso diz respeito ao lugar que você precisa ocupar em Deus. Invista na sua intimidade com Deus através da oração, através da oração e da leitura da palavra, com meditação na palavra. Deus vai te mostrar. São símbolos, são formas que ele usa para poder comunicar com você. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro uma noite de sono. Você vai dormir, vai cair no sono. Será reconfortante em nome de Jesus. Amém, gente? Gente, Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui. Orem por mim, queridos. Orem por mim. Preciso de muita oração. Preciso de graça de Deus. Levantem as mãos de vocês e orem pela minha vida. Amanhã, queridos, à noite, eu estarei, quem é de Ribeirão Preto, eu estarei ministrando aqui aos jovens da igreja. E você é jovem também. Você está aqui comigo. Não importa a tua idade. Se você estiver aqui, tiver essa disponibilidade, apareça lá, lá na Camilo de Matos 21, 26. Você que está aqui comigo todos os dias orando no canal, vai ser uma honra te abraçar, poder orar por você. Então, eu faço esse convite, tá? Joia? Deixa nos comentários o teu pedido de oração, por favor. Deixa a curtida nesse vídeo que você vai ajudar demais. Mande esse vídeo para as pessoas que você ama. Se você tiver liberdade, inclusive, até de colocar nas suas redes sociais, você pensa que não, mas você tem uma influência. coloca lá assim, fala, gente, vem orar todos os dias. Eu tenho sido muito abençoada pela vida desse servo de Deus. E você pode também. Tá joia? Amo vocês. Espero você, então, amanhã, seis horas, gente. Não tem essa, não. É seis horas, tá bom? Tchau. Deus abençoe. tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.